Fala, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. Nessa altura do campeonato, você deve estar acompanhando aí a tentativa patética da FENAPAF, a Federação... Federação Nacional dos Atletas Profissionais, é isso, né? Federação Nacional... Isso, isso mesmo. É a tentativa patética da FENAPAF de cobrar uma punição ao Abel Ferreira através do STJD, né? Você é muito justo, nem a torcida do Flamengo tá chorando mais o tanto que os repórteres estão chorando na imprensa, o tanto que os órgãos aí, alguns dos órgãos que comandam aí qualquer coisa em relação ao futebol estão chorando, né? E essa tentativa da FENAPAF é um negócio ridículo. O ofício que eles fizeram encaminhando ao STJD é simplesmente uma piada. Inclusive, a FENAPAF, pra você que não conhece, tem sede lá no Rio de Janeiro, já foi envolvida em alguns escândalos, né? Coisa feia, hein? Se você pesquisar aí, você vai achar que esses caras estavam envolvidos, hein? Coisa feia. Saiu em matérias aí apuradas por grandes veículos, grandes emissoras do país apuraram nesse tipo de coisa aí, né? Inclusive, o alto escalão aí, integrantes do alto escalão da FENAPAF, torcem pro Flamengo. É engraçado como essas coisas funcionam, né? Nossa, caramba, que coincidência. E aí, a FENAPAF tá cobrando punições ao Abel Ferreira pelo comportamento dele à beira do campo, né? Eu pergunto aqui, cara, pra que serve a FENAPAF? Não seria pra cuidar dos atletas, pra melhorar as condições dos atletas aqui no Brasil? Porque tem um monte de atleta passando situação de fome, cara. Tem cara que não consegue trabalhar, tem cara que só tem contrato durante o estadual e depois fica o ano inteiro sem conseguir ganhar dinheiro. As condições que alguns clubes oferecem são pífias. Será que esses caras não deviam estar lutando pra melhorar a condição desses atletas? Porque a gente sabe que a parcela rica, bem-sucedida, é desse tamanhozinho, né? Teria que eles não tinham que estar preocupados com o caso do Daniel Alves. Afinal de contas, é um atleta brasileiro, acusado de estupro. Quando o Robinho também foi acusado ali, na verdade foi condenado o Robinho já, né? Na Itália, a FENAPAF fez alguma coisa, eles emitiram alguma nota, eles se pronunciaram, eu não lembro, vocês lembram? Engraçado que pra reclamar do Abel Ferreira, eles apareceram. E ó, a resposta que o Palmeiras deu foi simplesmente fantástica, tá? Palmas aqui, palmas pra postura do Palmeiras, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vamos ler na íntegra, bem curtinho, é direto, preciso, como um cruzado no meio da cara. Então, ó, comunicado do clube dos atletas sobre a manifestação da FENAPAF. A Sociedade Esportiva Palmeiras e os atletas profissionais do clube vêm a público repudiar a oportunista manifestação da FENAPAF contra o treinador Abel Ferreira. A entidade não tem autoridade, tampouco representatividade, pra cobrar punições por atos ocorridos no campo de jogo e, portanto, passíveis de avaliação por parte da arbitragem. Cabe ressaltar que a FENAPAF nem sequer consultou os atletas do Palmeiras sobre essa iniciativa. Mas é que a FENAPAF atua mais ali no Rio de Janeiro com foco na torcida do Flamengo mesmo, tá? Dos jogadores do Flamengo, enfim, o foco é aquele lá, tá? Apoiamos o nosso técnico, que tanto vem contribuindo com o desenvolvimento do futebol brasileiro e não aceitaremos qualquer tentativa de diminui-lo, quanto mais de macular nossas conquistas alcançadas com dedicação e suor. Deixa eu até limpar a garganta, que essa parte aqui é sensacional. Pedimos que a FENAPAF, ao invés de se preocupar com o comportamento de um profissional íntegro, dedique-se a melhorar a situação dos milhares de atletas de futebol espalhados pelo país, que, lamentavelmente, não encontram condições ideais para trabalhar. Ó, de novo. Palmas para o Palmeiras. É simplesmente ridícula essa manifestação da FENAPAF. Uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Que papelão, hein? Que situação. Tudo isso por conta de um gol legal. Tudo isso por conta de um gol legal. Os caras estão tentando levar na mão grande, os caras estão tentando desmerecer o título do Palmeiras, os caras estão tentando diminuir o Abel, os caras estão fazendo pressão para tirar o Abel do Palmeiras. É impressionante, né? Ataques pessoais aí. A cada dia surge um novo. Ah, lembra aquela música lá em Ninguém Cala? E se chororou? Surgiu lá no Rio de Janeiro, inclusive. Essa música cabe para um momento aí, para um certo time, né? Ninguém Cala esse chororô. Tamo junto. Um abraço.